E aí, gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito, muito bem-vindo. Pude uma cadeira, senta aí. E se você já é de casa, bem-vindo de volta pra esse vídeo lindo e maravilhoso. No vídeo de hoje, eu trouxe os meus favoritos do mês de agosto de 2020. Eu separei em algumas categorias e eu vou explicando durante o vídeo, até porque acho que é a primeira vez que eu faço um favorito aqui no canal. Primeira categoria, deixei pra filmes. E assim, não são só filmes, ah, lançaram esse mês, mas sim filmes que eu, tipo, entendeu? Amei esse mês, até porque eu fui um favorito. Então, o filme favorito desse mês, esse filme é o Guilty Pleasure, porque assim, eu me sinto velha pra assistir esse tipo de filme, mas eu assisto mesmo assim, porque eu amo, que é Frozen 2, gente. Eu amo esse filme. Quem me acompanha no Insta sabe que de cada meia e meia hora, eu posto algumas stories falando de Frozen 2, e tipo assim, eu amo esse filme. Dois, sério, essa eu separei mais porque, é que tipo assim, eu vou dizer e depois eu explico o porquê. Rick and Morty, eu já terminei todas as temporadas, e esses dias lançou a segunda parte da quarta temporada, dublado. Eu assisti, logo que lançou eu assisti em inglês, legendado bem certinho, só que aí eu quis ver em português e aí eu terminei. E, gente, nada supera o Rick e Morty. Pra mim, o episódio dos dragões é a melhor coisa que tem. Tem horas no meu dia, assim, que aí eu lembro da cena dos dragões desse episódio, né? Lembro de uma cena muito específica, e aí eu pego e boto pra assistir de novo, porque é muito bom. De livro, eu vou fazer um arremate, assim, dos livros que eu li esse mês. Mas vou logo usando aqui, assim, a minha TBR foi uma desgraça, porque, né, o que eu tava pensando na hora que eu coloquei 29 mil livros na lista, sendo que eu acabei de voltar com o hábito de leitura? Louca, né? Então, esse mês, eu li Príncipe Cruel, que foi uma leitura coletiva que a gente fez aqui no canal, junto com a Clara, maravilhosa. E a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e da Susana Nicole. E já dá pra adivinhar qual que é o meu favorito, né, desse mês, que é Príncipe Cruel, pra sempre, tudo pra mim. A gente vai tá fazendo uma leitura coletiva dele, em breve a gente tá planejando, então, fique atento se você quer ler a continuação de Príncipe Cruel, ou seja, Rei Perverso. Então, tava aqui editando, e vai acontecer sim a leitura de Rei Perverso, então o link vai tá aqui na minha descrição pra você participar, tá bom? Pra música, eu separei duas, que, tipo assim, eu não consigo parar de ouvir, até enjoar. Uma delas é Midnight Sky, a música nova da Malice Siren, gente, eu amo essa mulher, essa mulher só faz coisa boa. E a segunda é um pouco mais antiga, que é Lose My Religion, do R.E.M. Se você já ouviu essa música uma vez na sua vida, essa é uma música que, tipo assim, você não sabe o nome, você nunca sabe, mas você conhece. Eu não vou deixar elas aqui no vídeo, porque senão, né, você tá achada, tá achada, é ótimo, você é cobrada dos direitos autorais, então, tem uma playlist no meu Spotify, que tem todas essas músicas que eu tô ouvindo em 2020, então, entra lá, o link vai tá aqui na descrição. E como o próprio título desse vídeo diz, é, o favorito do mês, mais a tibiar de setembro. Eu ia falar agosto, mas já acabamos agosto, fofa. Dessa vez, eu criei um pouco mais de noção e coloquei menos livros. Questão é, como eu gostei do negócio da leitura coletiva, eu resolvi entrar em mais três. A primeira delas é Trono de Vidro, que a gente tá lendo o Destronados, o melhor grupo de leitura coletiva, tudo pra mim, é, que a gente tá organizando, que é eu, o Carone, a Isa, a Clara, a Ana e o Lucas, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Próxima leitura coletiva que a gente tá organizando, que provavelmente vai dar certo, é Rei Perverso, fato, que é a continuação de Príncipe Cruel, então, é o segundo livro da tibiar. Terceiro, que também, ironicamente, é uma leitura coletiva, é Meninas Selvagens. Não lembro quem que é a autora, eu só sei que eu entrei num grupo de leitura aí. Quarto livro que eu quero ler esse mês, que também é uma leitura coletiva, é Corte de Espinhos e Rosas, eu sempre esqueço o nome desse livro, mas é o primeiro livro da série de Acotar, então, né, precisava logo, todo mundo tava falando, leia Acotar, leia Acotar, e eu falei, não, preciso. E por último, que não é uma, o único livro que não é de leitura coletiva aqui, é Variety. Da Colin Hoover. Então, eu disse em um outro vídeo aí, não sei qual, não me lembro, que eu não, eu tava meio de saco cheio, mas assim, eu li a sinopse de Variety, e eu fiquei, assim, em choque, e eu quero ler. É, ela, esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, é, a versão em inglês eu sei que tá, em português eu não sei, mas qualquer coisa, se você quiser ler, tá aqui embaixo na descrição também. É, então é isso, eles cruzados por mim pra eu conseguir completar essa tibiar desse mês, porque assim, eu sou uma negação pra tibiar, acabei de descobrir, fiz um mês de tibiar, já vi que eu sou uma negação. Mas vai que, né, vai que dá certo, vai que dá bom, nunca se sabe. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me conta aqui embaixo quais são os livros que você tá lendo esse mês, e quais dessas categorias que eu tenho aqui são as suas coisas favoritas, tá bom? Então é isso, mil beijos pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima! Tchau, tchau!